E agora eu vou ficar linda, e o primeiro que eu queria a metade da loja, né? Então eu fiquei super feliz, e agora eu tenho esponjinha! Meu Deus, eu acabei de perceber que eu deixei aberto. Olha, escuta só. Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês, gente, um vídeo que nem era pra eu estar gravando agora. É que, assim, essa semana eu tive alguns eventos pra fazer, alguns jobs, alguns trabalhos aqui em Vila Velha, em Vitória também. E aí eu recebi algumas coisas de algumas lojas. E geralmente eu deixo pra gravar junto com todos os recebidos do mês. Mas, como são coisas que, tipo, eu quero colocar pra uso, testar e tal, então eu falei, ah, já vou gravar pras gurias o que tem de novo dessa semana, porque aí eu, tipo assim, consigo juntar as coisas que tiverem daqui pra frente, também tem recebidos de novembro que eu ainda não gravei pra vocês, então eu quero juntar recebidos de novembro com os próximos recebidos de dezembro também. Bem, mas como aqui é coisa dessa semana e eu já quero usar, falei, ah, vou gravar isso aqui pras gurias e depois eu gravo um outro recebidos, e, ah, a gente vai dando um jeito. O importante é que vocês conheçam as coisas, as novidades e vejam tudo. Gente, vamos lá. Eu vou começar com a C&A. Eu fiz a cobertura da nova coleção Quatro Mares deles. Acabou de sair aqui no canal, gurias. Então, se vocês ainda não viram, corre que dá tempo ver os vídeos anteriores aqui. São quatro marcas, né? A Tria, a Blumen, a Salinas e a Água de Coco. Eles fazem uma parceria com a C&A e lançam coleções novas, assim, de verão. Então eu tenho aqui uma sacola das coisas que eu escolhi lá na C&A. Não é, assim, muita coisa, mas acho que vocês vão gostar de ver. Primeiro que começa por esse sutiã, gente. Escolhi um sutiã, só vou mostrar a alça. Ele é branquinho, assim, ó. Já estou usando. Só um sutiã, gente. Um sutiã branco e ele nem é da coleção nova. É só porque eu realmente tava precisando de um sutiã branco e falei, ah, já vou colocar aqui junto na sacola e já vou usar e já tô usando e é isso mesmo. Primeira coisa que eu escolhi na C&A, quando eu bati o olho, eu falei, tem que ser meu, gente. É este biquíni. Que agora eu vou ficar linda, olha. Olha como é bonito. Nem dá pra ver o peito porque tá pra baixo. Mas ele é muito bonito, gente. Ele é assim, ó, todo de onça e aqui é preto, mas aqui ele é rosa. Olha que lindo. Ele tem as alças, ó, rosa. E ele fica lindo no peito e é o meu modelo de biquíni favorito porque eu gosto de usar biquíni de cortininha. Então eu decidi que todos os biquínis da minha vida iam ser cortininha pra que a marquinha do sol ficasse sempre igual. Ele é assim. Já mostrei pra vocês os valores lá no vídeo da coleção Quatro Mares, mas custou R$89,90. Também escolhi a parte de baixo, né, gente? E aí a parte de baixo também custou R$89,90. Só que ele tem a parte de dentro cor de rosa. E eu acho, posso estar muito enganada, mas eu acho que dá de usar dos dois lados, gente. Dá de usar, tipo assim, aqui ele tá com essa proteção do lado de dentro, né? Mas ela dá de usar, ela é aquela assim, ó, que empina bumbum, sabe? Que tem essa costura aqui, empina bumbum. E dá de usar tanto assim como assim. Achei muito legal, muito bonito, muito diferentona. Gostei demais desse biquíni, gente. Amei. E pra usar como biquíni, escolhi esse shortinho aqui. Quer dizer, comprei esse shortinho, mas escolhi esse shortinho. Que ele é assim, bem de piscina mesmo. Gente, eu sempre usei, assim, número 40 de roupa, né? De calça, shorts e tal. Menina, cheguei pra provar. Ou o número 40 tá muito grande, ou eu realmente perdi medida, emagreci, sei lá o que aconteceu. Porque tava cabendo duas tamis dentro do número 40. Falei, gente, como assim? Aí peguei tudo no tamanho menor, gente. Tudo 38, até coisa 36 tava me servindo. Falei, gente, tudo bom? E bom, né? A gente agradece. Mas olha que shortinho lindo. Ele tem esse detalhezinho aqui embaixo, ó, que gracinha. Todo desfiadinho assim. Pra usar na praia, às vezes você sai, assim, pra você almoçar. Aí você sai com a parte de cima do biquíni, daí você bota o shortinho na parte de baixo. Eu acho que fica lindo. E eu também tava precisando, gente, de shorts jeans. Escolhi esse daqui. Esse daqui, ele é da Água de Coco. E o meu biquíni é da Tria. E esse daqui é da Salinas. Então cada um eu peguei de uma coleção diferente. Esse daqui é da Água de Coco? É, da Água de Coco. Olha só. É um shortinho assim, normal. Só que ele tem esses negocinhos penduradinhos, assim, sabe? Um coqueirinho. Achei uma graça, muito gracinha mesmo, muito fofo. Então foram essas as peças, gente, que eu escolhi lá na C&A, quando eu fui cobrir a coleção. Hoje mesmo, acabei de voltar do Shopping Vitória, porque eu fui lá também mostrar pra vocês nos stories as coleções. Na verdade, a coleção e os lançamentos da Sonho dos Pés. E, gente, escolhi dois calçados maravilhosos. Olha essa rasteirinha. Primeiro que eu queria a metade da loja, né? Segundo que eu decidi escolher calçados que sejam baixinhos pra que eu possa usar bastante. Eu tenho alguns saltos, mas podem ver, meus saltos são tipo assim, ó, mais baixinhos, quadrados e tal. Eu não tenho, assim, tanto salto alto, sabe? E aí eu escolhi essa rasteirinha. Gente, eu achei ela linda. Linda, 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 da Sonho dos Pés. Olha isso. É tão confortável isso daqui. Eu provei lá na loja, ficou tão confortável no meu pé que vocês não imaginam. Se você não sabe, eu uso 37. Tá bom? Marcas e lojas que queiram me enviar calçado, é no 37. E também escolhi esse daqui, que é de amarração. Então esse daqui você amarra aqui no tornozelo. E aí ele é assim, ó, gente. Ele é tipo douradinho. Ele é lindo, muito confortável, muito, muito, muito confortável mesmo, gente. Fica uma gracinha. Mega confortável também, gente. Então essas aqui foram as minhas escolhas da Sonho dos Pés. Agora, gente, mais uma loja que eu fui fazer é a cobertura da inauguração. É da Casa e Vídeo. Sim, eu sou parceira da Casa e Vídeo aqui no Espírito Santo. Sou super feliz por isso. É, outra vez eu gravei o vídeo pra vocês, mas acabei não mostrando as coisas que eu escolhi. E dessa vez eu trouxe aqui, acho que três coisas que eu escolhi lá na Casa e Vídeo. E primeiro, gente, era algo que a gente tava precisando. Que era um liquidificador. Na verdade, eu ainda não abri ele, porque eu vou esperar o Bruno pra gente abrir juntos e tal. E é legal porque eles têm um sistema de troca. Se você traz pra casa e você abre a embalagem, ela tá lacrada, ó. Mas se você abre a embalagem e vê que tá quebrado ou pode estar trincado, qualquer coisa assim, você tem sete dias pra trocar apresentando o cupom fiscal, né? A notinha. Então, ainda não vou abrir, justamente porque eu não sei se ele tá inteirinho mesmo. Com certeza deve estar, né? E se precisar de qualquer coisa, eles têm todo esse suporte de troca, uma loja incrível assim. Então eu escolhi esse liquidificador da Britânia, gente. Ele tem 120... Eu nunca sei se é watts ou se é volts, gente. Mas eu vou dizer que é watts ou é volts. Acho que watts é de lâmpada, né? Vou dizer que é volts, então. Talvez eu esteja errada. Mas ele tem 1.200 de potência, isso que importa, gente. Ele tem 1.200 de potência, 12 velocidades, mais turbo. E ele tem uma tecnologia com seis lâminas de corte. Ele não é quatro, ele tem seis. E aí ele é pretinho assim, tem até esse negócio que vem junto, que a gente acaba nunca usando esses negócios, né, gente? Da Britânia. E na loja ele tava custando 139. Eu achei um preço super acessível por um liquidificador tão bom, com uma potência tão alta. E aqui, gente, eu comprei mais duas coisas. Comprei uma frigideira, porque a nossa frigideira, ela tá começando a agarrar, sabe? Aí ontem o Bruno foi fazer mortadela, fritinha pra gente, jantar. E começou a agarrar. Ele falou, Ai amor, já que você vai na casa e vídeo, escolhe uma frigideira nova. Aí eu escolhi essa daqui, gente. Ela é dessa marca Casa do Chefe. Eu não conheço essa marca, não sei se é boa, mas eu espero que sim. E ela tem o revestimento de cerâmica, que ela é antiaderente, né? Então não gruda e tal. Desde que, claro, a gente não fique arranhando, riscando e tal. Então ela tem revestimento em cerâmica, ela tem 24 centímetros de diâmetro. Ela cozinha mais rápido, é fácil de limpar e decora a sua cozinha. Eu peguei ela na vermelha, porque todos os apetrechos aqui da nossa cozinha são pretos ou vermelhos. Então é só nessas cores que a gente compra as coisas. Eu não gosto de cozinha toda colorida. Tipo, ah, uma panela azul, o liquidificador verde, sabe? Essas coisas. Eu gosto tudo de uma cor só. Então aqui em casa a gente decidiu que as coisas de cozinha iriam ser pretas e vermelhas. Aí eu escolhi esta frigideira. E também escolhemos, gente, um ferro de passar. Porque o nosso, a gente tem um da Oster maravilhoso. Só que ele tá com grude embaixo, assim. Eu não passo estampas. Então não sei se alguém usou ferro e passou numa estampa, alguma coisa. Mas sabe quando fica, parece que gruda um negócio embaixo, assim? Não sei o que aconteceu com o nosso ferro. Mas aí escolhi esse daqui da Black Decker. E diz que ele é muito bom, né? Ferro a vapor e tal. Ele é com luz indicadora, vapor vertical, base antiaderente e tal. E o Bruno disse que essa marca era muito boa. Eu escolhi lá e ele tava por R$69,90. Então dava R$70 o ferro e dois anos de garantia. Achei que tava valendo bastante a pena, gente. E aí depois disso, eu escolhi uma garrafinha. Escolhi não. Ganhei uma garrafinha. Porque ela falou, ah, isso aqui é de brinde. E aí dentro do valor do meu vale-compras, ainda deu pra comprar um Twix. Depois disso tudo, tinha sobrado R$5. Aí eu comprei um Twix de R$4,99. E ainda ganhei uma garrafinha. Então ó, deu boa, hein, gente? Comprei as três coisas que a gente precisava aqui pra casa. E deu bem certinho o valor que eu tinha lá pra escolher em vale-compras. Agora, vamos lá. Tem uma caixa aqui que eu recebi de produtos da Natura, da Mary Kay. E também tem alguns produtos que a minha prima foi pros Estados Unidos e trouxe pra mim alguns produtos. De farmácia e tal. Que todo mundo que me conhece sabe que eu vou viajar, tem que trazer coisa pra mim. Então aqui estou, gente, com uma caixa de coisas. Então aqui tem um pouco de tudo. Vou começar mostrando as coisas dos Estados Unidos mesmo. Tem alguns produtos, gente, que quando minha prima me mostrou, eu lembrava pra que que era o produto. Agora já me deu um branco porque tá escrito tudo em inglês. Mas me acompanha lá no Produtinhos, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Que aí vocês vão saber do que que serve pra cada produto, beleza? Vou começar, gente, com duas esponjinhas da Real Techniques. São muito macias, muito mesmo. Mas meu nunca tinha testado nada da Real Techniques. Então eu fiquei super feliz que agora eu tenho esponjinhas. Duas. Ela veio embalada, né? Mas aí na hora de montar essa caixinha, a embalagem dela era grande. E aí tiraram da caixinha e ficou assim. Também tenho aqui dois IOS, gente. Ele é 100% natural. IOS é aqueles, né, balme labial, assim. Mas é muito famoso nos Estados Unidos isso daqui. Enfim, tem o rosa e tem o verdinho. Aí tem também um Baby Lips da Maybelline. Diz que esse daqui é maravilhoso, esse Baby Lips aqui. Também escolhi só um pra testar, porque eu nunca tinha testado nenhum. E agora vamos a alguns produtinhos de maquiagem, gente. Escolhi esse bronzer da Physicians Formula. Não sei se vocês conhecem essa marca, mas eu já falei de alguns produtos deles lá no Produtinhos e tal. Então olha como é bonita a cor, gente. É um bronzer, mas é um bronzer clarinho. Ele não fica marcadão, assim, na pele. Eu achei muito bonita a cor dele. Ele é na cor Light Bronzer. E da Physicians Formula também, gente, tem esse daqui que é um Cleanse and Balmy. Ele é um negócio pra tirar a maquiagem, ó. Vem assim, não sei se vocês conseguem ver. Mas ele é pra tirar a maquiagem em forma de balme, assim. Ele derrete, você passa no rosto, ele derrete a maquiagem. Então ele é um The Perfect Matcha. Ele tem matcha também, tem tea tree. Ele é muito legal, gente. Eu ouvi falar muito bem dele e comprei pra experimentar. Tô com esse pó. Meu Deus, acabei de perceber que eu deixei aberto. Ontem eu tava gravando stories. Nossa, eu amei o cheiro! Nossa, amei o cheiro, gente. Muito gostoso. Mas deixei aberto, gente. Ai, que vacilo. Mas foi só de ontem à noite pra cá e aí eu fiquei jogando os produtos pra lá e pra cá. Enfim, ele é um pó translúcido dessa marca Original Formula, a Earspan. E ele é gigante. Ele tem 65 gramas de pó, gente. Ele é muito pozudo, assim. Porque ele é um pozão que eu escolhi também. Outra coisa que eu escolhi, só que veio quebradinho, gente. Ah, correio é triste, né, gente. Foi esse bronzer. Bronzer não. Blush da Milani, gente. Nossa, ele é lindo, 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 lindo. Não dá pra vocês verem direito. Mas ele é lindo real, gente. Ó, caiu a tampinha, na verdade. Só isso que quebrou. Não quebrou o produto. Caiu só a tampinha, ó. Da Milani. Da Milani também, gente. Tem esse iluminador aqui. Ele é a cor 01 Strobe Light. Strobe Light. Isso aí. Gente, esses produtinhos são tipo... Minha prima comprou, acho que foi no Walmart. Acho que foi no Walmart. Tudo lá. E é super em conta lá, gente. Meu Deus. Eu queria morar nos Estados Unidos só pra fazer essas comprinhas. Aqui temos um corretivo também da Milani. Eu gosto muito dessa marca, gente. Ele é na cor 125 Light Natural. Vamos ver se vai dar certo pra minha pele. Aqui, gente, temos um... Sérum de ouro de 24 quilates. Nossa, que chique, gente. Também da Physicians Formula. Olha só que legal. E ele é um sérum rejuvenescedor, com colágeno e tal. Com controle de óleo e tal. Vou testar pra ver se é bom. E também, gente, tenho esses dois produtinhos aqui da Elf. Escuta só. Ele tem um negócio que bate dentro dele. Não sei o que é, porque não dá nem pra ver o que que é, gente. Ah, é uma bolinha. Ó, tá vendo? Essa bolinha prata aí que fica pra mexer o produto. Bacana demais. Como eu falei, esses aqui eu não lembro pra que que é. É da Elf. Não sei se vocês conseguem ver, porque é bem clarinho, ó. Elf é uma marca vegana super baratex lá nos Estados Unidos, gente. Ele tem... Ele é mate, com, né, controle de oleosidade. Esse daqui é uma loção. E esse daqui eu não lembro o que que é, gente. Mas depois a gente descobre juntas, não é mesmo? Gente, esses aqui foram os produtinhos dos Estados Unidos. E agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos da Mary Kay e também da Natura, que eu recebi. Essa daqui é uma espátula, gente. Uma espátula da Mary Kay. Ela é de silicone, ó. Pra passar máscara no rosto, espalhar a máscara, assim. Eu achei muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Quando eu passava a máscara, eu sempre tinha que passar com a mão, porque eu não tinha nenhum pincel de silicone. E, gente, da Mary Kay eu tenho essa linha. Olha que legal. É uma linha 4 em 1. Toda linha é anti-age 3D. Ó, que bacana. Ela é assim. Vou mostrar assim pra vocês, porque depois eu vou mostrar lá no produtinhos, mostrando tudo, passo a passo e tal, né? Então aqui, ó, gente, tem Mary Kay, Time Wise e tal. Não sei se vocês conseguem ver direito. Porque, como a embalagem é muito clara, às vezes ela estoura na imagem aí pra vocês. Então ela é um gel de limpeza. E todos são, assim, nessa embalagem cor de rosinha. Esse daqui é o gel de limpeza. Esse daqui é o creme diurno. Olha que legal. O cremezinho diurno. E ele tem FPS 30, gente. Então ele é todos da mesma linha. E é uma linha toda rejuvenescedora. Eu sempre me atrapalho pra falar essa palavra. Aí também tem o creme noturno, que é esse daqui, o creme noturno. Olha que legal. E pra finalizar, tem o creme da área dos olhos também, gente. Olha que legal. Bem pequenininho, porque é só pra área dos olhos mesmo. E é todos dessa linha Time Wise e anti-age, rejuvenescedora. Ainda não testei nada disso. Quero ver se é bom, se vale a pena. Então isso daqui... Ah, tem mais um produto aqui da Mary Kay. Só que esse daqui é a base. Também é dessa linha anti-age. Olha só que legal. E tomara que seja da minha cor. Eu escolhi na cor Ivory. Ivory. 130. Vamos ver se vai ser da minha cor. Tomara que sim. E agora, gente, eu tenho mais uma linha pra mostrar pra vocês. Que é da Natura Cronos. Que é, gente, essa linha... Deixa eu mostrar aqui. Essa linha aqui da Natura Cronos. Deixa eu ver se vai focar pra vocês conseguirem enxergar. Eu não vou abrir porque ela tá embaladinha ainda, gente. Mas me sigam no perfil do Produtinhos da Time que eu vou mostrar tudo pra vocês por lá. Essa daqui, gente, é uma... É uma limpeza purificante. Então ele é um... Um sabonete pra limpar a pele. Pra deixar a pele limpa e purificada, né? Toda essa linha, ela é para pele mista, a oleosa. E esse daqui é um sabonete em gel. Agora que eu li aqui bem certinho. Porque eu tava em dúvida se era um sabonete em gel ou se era espuma. Então aqui está escrito. Pele mista, oleosa, sabonete em gel da linha Cronos. Também tenho, gente, esse daqui é uma solução purificante anti-oleosidade. Como eu falei, a linha toda é para pele mista, a oleosa, né? Então esse daqui é uma solução pra você diminuir a sua oleosidade da pele. E o último produtinho, gente, é um sérum noturno anti-oleosidade e poros, pra diminuir os poros, né? Então ela reequilibra a microbiota, diminui a produção excessiva de oleosidade, minimiza poros e reduz imperfeições. Achei muito bacana também com prebióticos de babassu, ácido mandélico e LHA. Muito interessante. E aí, também escolhi esse concentrado revitalizante. Esse daqui eu quero mostrar pra vocês, porque, gente, faz tanto tempo que eu tava ensaiando pra ter esse produto. Que é esse daqui, ó. Eu tava doida pra ter esse concentrado, gente. Ele é maravilhoso pra usar na pele. Assim, ó, duas gotinhas. Uma aqui, a outra aqui. Você consegue espalhar no rosto inteiro. Ele é um concentrado revitalizante para rosto e colo. Ele é muito bom, porque ele ilumina a pele, deixa a pele uniforme, hidrata a pele. Assim, ó, ele é meio que um tudo em um, sabe? Então, eu ouvi falar muito bem desse produto. Ainda não testei, mas eu tava muito ansiosa pra ter, gente. Então, agora que eu recebi, vou usar muito. E, claro, fazer resenha pra vocês lá no Produtinhos. Gente, esses são os recebidos e ganhados, né? Que nem os dos Estados Unidos. Mas que não deixa de ser recebido, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Eu tava ansiosa pra gravar pra vocês, pra já começar a usar tudo. Principalmente essas coisas de casa, da casa em vídeo, que a gente começa já a usar o liquidificador, aí trazer o liquidificador pra cá, já com a caixa aberta. Não ia ser legal. Então, é isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo, gente. Eu espero vocês aqui no canal três vezes por semana, tá bom? Por enquanto, estamos com essa programação. Então, fica ligadinho aqui e também lá no meu Instagram, pra você não perder nada. E não saia desse vídeo sem se inscrever se você ainda não for inscrito, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.